E aí, tudo belezinha? As plantas carnívoras são espécies de vegetais que possuem o poder de digerir insetos e até mesmo pequenos animais. Estima-se que em todo o mundo existam cerca de 600 espécies. A presença de uma enzima digestiva possibilita então a planta carnívora se alimentar de forma diferente das demais plantas. A maior ocorrência é em regiões tropicais e subtropicais. Essas espécies são divididas em seis famílias e duas são encontradas no Brasil. As plantas carnívoras vivem em locais onde o solo apresenta poucos nutrientes, principalmente fosfato e nitratos. Em virtude dessa deficiência, as plantas que ali vivem apresentam importantes mecanismos que auxiliam na complementação nutricional. As plantas carnívoras, portanto, capturam pequenos seres vivos para complementar os nutrientes de que elas necessitam. Interessante, né? No vídeo de hoje, conheça as três plantas carnívoras mais incríveis que você já viu. Número 3 A planta jarro A planta jarro é uma espécie de planta carnívora do tipo de sucção, pois utilizam seu formato semelhante a uma jarra para capturar a presa. Nativa de Borneo, próximo da Malásia, essa espécie pode ser encontrada em ambientes específicos, como florestas de areia branca e a sombra de outras espécies do reino vegetal. O clima ideal para o seu desenvolvimento são locais quentes e úmidos. Seu formato de jarro é uma folha modificada que favorece o acúmulo de néctar para atrair insetos e até mesmo animais maiores. Ao capturar a presa, então, são liberadas enzimas que auxiliam na digestão. Já pensou se existisse uma dessas com tamanho suficiente para entrar um ser humano? Seria incrível, hein? E ela ocupa o terceiro lugar da nossa lista. Número 2 Vênus Papamosca A Dioneia é também conhecida como Vênus Papamosca, pois o tipo de armadilha que ela usa para capturar sua presa ataca principalmente os pequenos insetos, como mosquitos e moscas. É uma das plantas carnívoras mais conhecidas em todo o mundo, porém, é nativa das regiões pantanosas do sudeste dos Estados Unidos. Essa espécie apresenta entre 10 e 15 centímetros de altura. E suas folhas possuem um formato que caracterizam sua armadilha, especialmente pela presença dos espinhos que possui. Essa espécie produz um néctar que atrai insetos e, ao tocar as folhas, a presa é percebida nos pelos sensoriais. A armadilha é fechada rapidamente, formando uma espécie de jaula para o animal. Aí já era, né? O visual não engana, pois é mesmo uma plantinha carnívora e pode viver até 20 anos na natureza. E essa planta ocupa o segundo lugar da nossa lista. Número 1 Drozeira Vamos ao número 1 da nossa lista. Essa planta carnívora que tem um aspecto mais rústico de todas. Ela tem tentáculos coberto por pelinhos e uma substância pegajosa. Quando uma presa pousa sobre a folha dela, sua aste se enrola e leva o inseto até o centro da planta, onde ele é digerido. Ou seja, ao pousar na folha da planta, o animal fica grudado a essas gotas. Quanto mais ele se debate para escapar, mais grudado ele fica. Depois da captura, a planta começa a produzir as enzimas digestivas, que tratarão de digerir o inseto ou o pequeno animal. Aí pronto, a planta está alimentada e também pronta para tirar aquela soneca depois da refeição. E essa é a minha planta carnívora preferida. E ela ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão violento, que é muito importante para mim. A meta do canal é bater 10 mil inscritos. Hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, ele está com 2 mil inscritos. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essas plantas. Se você tem alguma sugestão de vídeo. Também não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza? E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês. E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos.